Eu nasci e me criei no meio da fazenda Correr boiada a cavalo era minha sina Mas eu não conhecia o verdadeiro amor Que era ser servo de Deus, do verdadeiro salvador Até hoje eu lembro do meu tempo de menino Eu nunca imaginava qual seria o meu destino Hoje eu sou vaqueiro, também sou adorador Sou servo de Deus, do verdadeiro salvador Eu sou, eu sou, eu sou vaqueiro abençoado Jesus Cristo é meu amor, minha paixão é corregado Eu sou, eu sou vaqueiro crente, eu sou feliz Porque tenho Jesus Cristo, é tudo que eu sempre quis Eu sou, eu sou, eu sou vaqueiro abençoado Jesus Cristo é meu amor, minha paixão é corregado Eu sou, eu sou vaqueiro crente, eu sou feliz Porque tenho Jesus Cristo, é tudo que eu sempre quis Eu nasci e me criei no meio da fazenda Correr boiada a cavalo era minha sina Mas eu não conhecia o verdadeiro amor Que era ser servo de Deus, do verdadeiro salvador Até hoje eu lembro do meu tempo de menino Eu nunca imaginava qual seria o meu destino Hoje eu sou vaqueiro, também sou adorador Sou servo de Deus, do verdadeiro salvador Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou vaqueiro abençoado Jesus Cristo é meu amor, minha paixão é corregado Eu sou, eu sou vaqueiro crente, eu sou feliz Porque tenho Jesus Cristo, é tudo que eu sempre quis Eu sou, eu sou, eu sou vaqueiro abençoado Jesus Cristo é meu amor, minha paixão é corregado Eu sou, eu sou vaqueiro crente, eu sou feliz Porque tenho Jesus Cristo, é tudo que eu sempre quis É pra tocar o garotão Fiquei sabendo que hoje vai ter festa Ter festa, ter festa Mas é uma festa diferente Pode ter certeza que eu tô colado Eu tô abençoado Mas Jesus Cristo vai estar presente Não tem bebedeira, não tem bagaceira não Vai rolar louvor, é a noite inteira Até o amanhecer do dia Ei você aí, que está me ouvindo Vem participar dessa festa comigo Festa de paz e alegria Onde tem festa? Eu vou, eu vou, eu vou Louvar ao meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Sempre está Eu vou, eu vou, eu vou Louvar ao meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Fiquei sabendo que hoje vai ter festa Ter festa, ter festa, ter festa Mas é uma festa diferente Pode ter certeza que eu tô colado Eu tô abençoado Mas Jesus Cristo vai estar presente Não tem bebedeira, não tem bagaceira não Vai rolar louvor, é a noite inteira Até o amanhecer do dia Ei você aí, que está me ouvindo Vem participar dessa festa comigo Festa de paz e alegria Festa de paz e alegria Onde tem festa? Eu vou, eu vou, eu vou Louvar ao meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Sempre está Eu vou, eu vou, eu vou Louvar ao meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Onde tem festa Eu vou, eu vou, eu vou Louvar ao meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Onde tem festa? Eu vou, eu vou, eu vou Louvar ao meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Venha com o Rony Bondo Forra Gostel Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Sabe aquele cara que bebia toda, saia na segunda, só voltava na outra Este era eu, era eu, antes de Deus Sabe aquele cara sempre divertido, que só tinha amigo quando tinha dinheiro Este era eu, era eu, antes de Deus Agora sou um homem de família, sempre todo dia falando com Deus Conheço a verdadeira alegria, tenho a nova vida, Jesus me converteu Hoje sou diferente, sou ando sorridente, vivo obediente, vivo pra Deus agora Meu passado recente, de infelicidade joguei fora De alegria eu canto glória Agora sou um homem de família, sempre todo dia falando com Deus Conheço a verdadeira alegria, tenho a nova vida, Jesus me converteu Hoje sou diferente, sou ando sorridente, vivo obediente, vivo pra Deus agora Meu passado recente, de infelicidade joguei fora De alegria eu canto glória Glória a Deus de toda glória Glória a Deus de toda glória De alegria eu canto glória Glória a Deus de toda glória Glória a Deus de toda glória De alegria eu canto glória Sabe filho, quando o papai te chamar, venha correndo por braço dele Chora vai Eu te chamei uma, duas, três, quatro, cinco vezes Mas você virou a cara, fingindo não me escutar Procurou outro caminho Te deixei andar sozinho Mas você se arrependeu E aos meus braços quer voltar Agora chora vai Agora chora vai Chore aos pés de papai Agora chora vai Diz Deus não aguento mais Agora chora vai Agora chora vai Chore aos pés de papai Agora chora vai Agora chora vai Diz Deus não aguento mais Eu te chamei Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Mas você virou a cara, fingindo não me escutar Procurou outro caminho Te deixei andar sozinho Mas você se arrependeu E aos meus braços quer voltar Agora chora vai Agora chora vai Chore aos pés de papai Agora chora vai Agora chora vai Diz Deus não aguento mais Agora chora vai Agora chora vai Chore aos pés de papai Agora chora vai Agora chora vai Diz Deus não aguento mais Música 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 Esse é Rony Vonda Forrogosa Na nova pisadinha Que conquistou o Brasil Joga pra cima Vem nesse ritmo e dança Vem nesse ritmo e dança Só alegria E eu vou te ensinar Joga pra cima Vem nesse ritmo e dança Só alegria E eu vou te ensinar Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente Música Música Vou convidar Pra cantar comigo, o cantor é do ardinho dos teclados Deixa comigo o roninho do forró gospel Vamos fazer essa junto, é pra tocar no paredão Vai, show aí! E é mais ou menos assim, ó Joga pra cima, vem nesse hit, vem dançar É só alegria, e eu vou te ensinar Joga pra cima, vem nesse hit, vem dançar É só alegria, e eu vou te ensinar Vai, dá na mente, vai, dá na mente Sou de qualidade, é no paredão dos crentes Vai, dá na mente, vai, dá na mente Sou de qualidade, é no paredão dos crentes Vai, dá na mente, vai, dá na mente Sou de qualidade, é no paredão dos crentes Baida na mente, baida na mente Tô de qualidade e aí não parei dando estresse Essa é coisa boa, valeu Rony Rony porra gospel Pela participação maravilhosa meu irmão Valeu Eduardinho dos teclados, estamos juntos e misturados Não te falei, Eduardinho dos teclados, o mais esperado Valeu! Vem corro de volta, corra gospel, é corra com o sal meu povo Eita, corra gospel, é suado Oi, oi, oi Não nasci na cidade, me criei no interior Futo de cavalo bravo, meu avô que me ensinou O chapa é na cabeça, uma bota e um jibão Mas o que era sagrado é ter a bíblia na mão Desde muito cedo aprendi seu missionário Levando essa palavra montado em meu cavalo Desde muito cedo aprendi seu missionário Levando essa palavra montado em meu cavalo Oh, oh, oh Eu sou vaqueiro de verdade, sou vaqueiro adorador Oh, oh, oh Eu sou filho de Jesus Cristo e louco ele confirmou Oh, oh, oh Eu sou vaqueiro de verdade, sou vaqueiro adorador Oh, oh, oh Eu sou filho de Jesus Cristo e louco ele confirmou Não nasci na cidade, me criei no interior Futo de cavalo bravo, meu avô que me ensinou O chapa é na cabeça, uma bota e um jibão Mas o que era sagrado é ter a bíblia na mão Desde muito cedo aprendi seu missionário Levando essa palavra montado em meu cavalo Desde muito cedo aprendi seu missionário Levando essa palavra montado em meu cavalo Oh, oh, oh Eu sou vaqueiro de verdade, sou vaqueiro adorador Oh, oh, oh Eu sou filho de Jesus Cristo e louco ele confirmou Oh, oh, oh Eu sou vaqueiro de verdade, sou vaqueiro adorador Oh, oh, oh Eu sou filho de Jesus Cristo e louco ele confirmou Eu sou filho de Jesus Cristo e louco ele confirmou Música Aqui é Rony, vou no Forro Góspel Se é pra louvar o senhor, a gente louva Vem comigo Música No caminho eu perdi, indo e sem direção Eu andava sempre pela contramão Pra mim já era o fim, tudo acabado E uma vida de pecado veio a salvação Peguei minha sanfona e minha viola E uma nova história eu quero contar Aquele vaqueiro que era do mundo E agora é que Jesus pode acreditar E eu vou cantar Louvado a palavra os quatro cantos dessa terra Não vou mais parar O vaqueiro de Cristo que nasceu pra te adorar E eu vou cantar Louvado a palavra os quatro cantos dessa terra Não vou mais parar O vaqueiro de Cristo que nasceu pra te adorar E pra cantar comigo Meu amigo Mike Ferreira É um prazer cantar com você Meu amigo Rony, vou no Forro Góspel Vem comigo O vaqueiro de Cristo No caminho perdido e sem direção Eu andava sempre pela contramão Pra mim já era o fim, tudo acabado E uma vida de pecado veio a salvação Peguei minha sanfona e minha viola E uma nova história eu quero contar Aquele vaqueiro que era do mundo A glória de Jesus pode acreditar E eu vou cantar Louvado a palavra os quatro cantos dessa terra Não vou mais parar O vaqueiro de Cristo que nasceu pra te adorar E eu vou cantar Louvado a palavra os quatro cantos dessa terra Não vou mais parar O vaqueiro de Cristo que nasceu pra te adorar E eu vou cantar Leva as tuas palavras aos quatro cantos dessa terra Não vou mais parar O vaqueiro de Cristo que nasceu pra te adorar Valeu meu amigo Ronivon pelo convite Sucesso meu patrão O prazer é todo meu Meu amigo Mike Ferreira Valeu Minha pegada é diferente De Deus é meu estilo Eu sou inspirado Sou inspirado em Cristo A pegada é diferente Mas de Deus é meu estilo Eu sou inspirado A pegada é diferente meu irmão Vem com o Ronivon do Corro Vospeu É balançado mas é um giro Não venha com essa história de sair pra balada Pois curtir uma noitada não é coisa de cristão Melhor de que a farra e o poder da orgia É sentir a presença de Jesus no coração Não venha com essa história de sair pra balada Pois curtir uma noitada não é coisa de cristão Melhor de que a farra e o poder da orgia É sentir a presença de Jesus no coração Minha pegada é diferente de Deus Minha pegada é diferente de Deus e meu estilo Eu sou inspirado Sou inspirado em Cristo A pegada é diferente Mas de Deus é meu estilo, eu sou inspirador Não venha com essa história de sair pra balada Pois curtir uma noitada não é coisa de cristão Melhor de que a farra e o poder da roxia É sentir a presença de Jesus no coração Não venha com essa história de sair pra balada Pois curtir uma noitada não é coisa de cristão Melhor de que a farra e o poder da roxia É sentir a presença de Jesus no coração Minha pegada é diferente, de Deus é meu estilo Eu sou inspirado, eu sou inspirado em Cristo A pegada é diferente, mas de Deus é meu estilo Eu sou inspirador Minha pegada é diferente, de Deus é meu estilo Eu sou inspirado, eu sou inspirado em Cristo A pegada é diferente, mas de Deus é meu estilo Eu sou inspirador Minha pegada é diferente, mas de Deus é meu estilo Eu sou inspirador Eu sou inspirador Minha pegada é diferente, mas de Deus é meu estilo Minha pegada é diferente, mas de Deus é meu estilo Eu sei que tu estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sem a tua vontade É preciso aprender a confiar em ti Mas preciso aprender a descansar em ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que tu estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sem a tua vontade É preciso aprender a confiar em ti Mas preciso aprender a descansar em ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Deus Deus veja meus pés Caminhando em ti Caminhando em sua direção E os meus pensamentos Vão tocando o bem Vão tocando o seu coração O Senhor sabe que eu penso positivo E sempre soube que meus sonhos estão vivos Deus Deus Olha pra mim Estou aqui pra te servir a qualquer hora Só o Senhor pode criar a minha história Deus Vivo por ti Meu pai Meu querer Meu dono Meu mundo Sentir Sou cego Sou fúrdo Sou fúrdo Sou mudo Sem você Eu sou nada 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 Deus Deus Veja meus pés Caminhando em sua direção E os meus pensamentos Vão tocando o seu coração O Senhor sabe que eu penso positivo E sempre soube que meus sonhos estão vivos Deus Olha pra mim Estou aqui pra te servir a qualquer hora Só o Senhor pode criar a minha história Deus Vivo por ti Meu pai Meu querer Meu dono Meu mundo Sentir Sossego Sossego Sou surdo Sou surdo Sou mudo Meu pai Meu querer Meu dono Meu mundo Sossego 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 Sou surdo Sou surdo Sou mudo Sem você Eu sou nada 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 Eu te amo Deus Pode ver nos meus olhos Não dá mais pra suportar Não dá mais pra suportar Tudo está muito difícil Não dá mais pra suportar Não dá mais pra suportar Jesus Meu grande amigo Eu não sei Mais o que fazer Pra vencer Pai eu preciso tanto Vem enxugar meus prantos Pai eu preciso tanto Vem ser Quando me encontra batido Sem força para prosseguir Se o Senhor não me ajudar Não sei o que será de mim Não sei o que será de mim Pra viver Assim deste jeito Não dá Não dá Pai eu preciso tanto Vem enxugar meus prantos Vem enxugar meus prantos Pai eu preciso tanto Vem ser Vem enxugar meus prantos Vem enxugar meus prantos Vem enxugar meus prantos Vem enxugar nossos prantos Oh Deus vivo, Tu és lindo Só por Sua glória eu me sinto protegido Oh Deus vivo, obrigado pelo dom da vida, meu querido Pai amado Eu não nasci pra ser escravo dos vícios Eu não nasci pra servir o inimigo Cuida de mim Pai, pois eu prometo Ser fiel a Sua autoridade Cuida de mim Pai, quero o Teu reino Só você que és a luz e a verdade Oh Deus vivo, Tu és lindo Só por Sua glória eu me sinto protegido Oh Deus vivo, obrigado pelo dom da vida, meu querido Pai amado Eu não nasci pra ser escravo dos vícios Eu não nasci pra servir o inimigo Cuida de mim Pai, pois eu prometo Ser fiel a Sua autoridade Cuida de mim Pai, quero o Teu reino Só você que és a luz e a verdade Oh Deus vivo, Tu és lindo Só por Sua glória, só por Sua glória eu me sinto protegido Oh Deus vivo, obrigado pelo dom da vida, meu querido Pai amado Oh Deus vivo, obrigado pelo dom da vida, meu querido Pai amado A lambada que agora diz, chegou Pai amado Andava tão distante, longe de Jesus Vivia nas trevas, não tinha luz Meus amigos não andam comigo mais Porque larguei as trevas e brilho na paz Eu larguei as trevas e brilho na paz Pra esse mundo velho eu não vou jamais Hoje estou colhendo o que Jesus plantou Por isso que eu tenho a paz do Senhor Amigo você tem que decidir Se quer ir para o céu ficar aqui Vem Jesus Cristo está te chamando Se você passar tribulações na terra Mas o Jesus vai vencer a guerra Mas o Jesus vai vencer a guerra Foi por amor Que Jesus me salvou Foi amor Foi por amor Que Jesus me salvou Foi amor Foi amor Andava tão distante, longe de Jesus Andava tão distante, longe de Jesus E eu larguei as trevas e brilho na paz Eu larguei as trevas e brilho na paz Eu larguei as trevas e brilho na paz Pra esse mundo velho eu não vou jamais Hoje estou colhendo o que Jesus plantou Por isso que eu tenho a paz do Senhor Amigo você tem que decidir Se quer ir para o céu ficar aqui Vem Jesus Cristo está te chamando Se você passar tribulações na terra Mas o Jesus vai vencer a guerra Foi por amor Que Jesus me salvou Foi amor Foi por amor Foi por amor Que Jesus me salvou Foi amor Foi amor É o meu Jesus És o autor consumador da minha fé É o meu Jesus És o autor consumador da minha fé Quero sentir o brilho do Espírito Quero também sentir o seu poder Quero dizer que estou me transformando Com o seu poder Quem não tem Cristo tem que aceitar O grande dinheiro do Senhor virá E já no próximo arrebatamento Jesus vai voltar Estou a te esperar Jesus Cristo Eu te amo tanto Sei que tu me amas Também sou o Senhor é Santo Estou a te esperar Jesus Cristo Eu te amo tanto Sei que tu me amas Também sou o Senhor é Santo Quero sentir o brilho do Espírito Quero também sentir o seu poder Quero dizer que estou me transformando Com o seu poder Quem não tem Cristo tem que aceitar O grande dinheiro do Senhor virá E já no próximo arrebatamento Jesus vai voltar Estou a te esperar Jesus Cristo Eu te amo tanto Sei que tu me amas Também sou o Senhor é Santo Estou a te esperar Jesus Cristo Eu te amo tanto Sei que tu me amas Também sou o Senhor é Santo Ou por você Eu te amo Königas Minha Eu te amo tanto Eu te amo tanto Por aqui E você te amo tanto Legenda Adriana Zanotto